Enquanto 26 bilionários têm a mesma riqueza que metade do mundo, nós mulheres somos 70% dos que vivem na miséria. O capitalismo lucra com a nossa opressão e com a opressão aos LGBTs, indígenas e negros e negras, vendendo que estamos chegando no topo, mas com surras de cabo de estoura, choque elétrico e comida estragada. Os gritos de socorro de Bento Gonçalves são a cara do Brasil profundo, onde a terceirização é a porta de entrada para o trabalho escravo e tem rosto de mulher negra e nordestina. Por isso, a luta contra a opressão das mulheres precisa estar conectada à luta contra a exploração capitalista. Nos centros de excelência das principais universidades do país, terceirizadas limpa o chão e servem os restaurantes se queimando nas panelas. Nos querem invisíveis e de cabeça baixa, mas sempre teimamos em nos levantar. Protagonistas de alguns dos capítulos mais emocionantes da história da luta de classes mundial, as mais fortes combatentes da Comuna de Paris, começamos a maior revolução da história da humanidade. O único lugar onde somos dóceis é nos contos de padres. As iranianas arrancaram o véu da teocracia, as argentinas impuseram o direito ao abuso e as operárias têxteis que enfrentaram o golpe em Mianmar. Essa é a geração das LGBTs que fundam os sindicatos nos Estados Unidos. Mas podemos ainda mais. Vem com o Pão e Rosas, um grupo internacional de mulheres e LGBTs presente em 14 países, como na Argentina, na França, nos Estados Unidos e no Chile. Com professoras, domésticas, metroviárias, operárias, estudantes, terceirizadas e uberizadas. Que enfrentamos a extrema direita e Bolsonaro. Que não se conciliam com os governos e patrões. Afinal, somos partes da classe que move o mundo. Não esperamos nada do Estado capitalista. Lula não vai revogar as reformas e a terceirização que nos escravizam. Nosso combate ao trabalho precário não é de hoje. Sempre nas greves e paralisações pela base. Pela unidade entre efetivos e precários. Entre estudantes e trabalhadoras. Organizando o tour comunista nas universidades para mostrar essa luta. Inspirados por grandes revolucionárias como Rosa Luxemburgo, a Águia da Revolução. Impulsionamos o podcast Feminismo e Marxismo. E algumas das principais publicações do marxismo sobre gênero e questão negra. Com uma editora militante. Agora, trazendo ao Brasil Mulheres, Revolução e Socialismo. A maior compilação de textos marxistas sobre gênero já editada em português. Se organize por um feminismo socialista que abra caminho ao comunismo. Isso é pão em rosas, companheiras. A maior compilação de textos marxistas sobre gênero já editada em português. A maior compilação de textos marxistas sobre gênero já editada em português. A maior compilação de textos marxistas sobre gênero já editada em português. A maior compilação de textos marxistas sobre gênero já editada em português.